Como é que é pessoal? Está-se bem ou não? Hoje estamos aqui finalmente para um novo rap. Não quero que vocês comparem este rap para o da casa de youtubers porque este vai ser um rap mais em forma de desafio que me mandaram para o Instagram e eu aceitei e vamos lá ver. Só quero vos dizer que não tenho nada contra ninguém. Este rap é tudo na boa. Vamos embora e fiquem até ao final porque eu tenho várias cenas para vos dizer. Bora lá então. Olha quem voltou a rap. Parece mentira. É que é uma cena de tudo. Aham, aham. Ora como é que é que está tudo? Hoje tenho aqui um desafio. Sou o gajo do rap da casa para quem nunca viu. Não faço isto por viu. Hoje vai ser diferente. Não vou só falar da casa. Vou falar de toda a gente. Vou começar por aí. O caso eu tenho ouro no pulso. O antes já como carne e o gato não foi expulso. O bem podre do Nuno já me enjoa uma beca. Mas calma que bem gostosa é uma la cueca. O que está na TV e no Big A Steel. O excêntrico CSGO Strip emagreceu mais um quilo. Temos a Miss Cougu Melz. O Jamie só quer grilo. E para não falar do isso Ruben e do cabelo. A musculação é com o Nicky e o Bruno Motto. O João Souza já irritou a irmã e a sua cota de ar que vai irritar. Um jogador de CSGO parece que não chegou. PS3 e ele sempre animados. Os vídeos do Nuno na agonia. Bernardo e Tiago são dicas de tecnologia. Rico fazeres. Mete sempre dois vídeos por dia. Seals, Deidre, Pedro, Tinho no FIFA, Dão Azia. Agora falamo nas meninas. Qual é a mais famosa? A Sofia, a Catarina ou a Maria, vaidosa. E por falar em inglês, aliás, make-up para as boas zonas. Ah, e já agora alguém sabe do Ferro Monas? Alguém sabe? É que eu não tenho visto por aí. Tô a brincar, ok? Eu adoro o Ferro Monas. Já aqui faz um bocado tempo. Não sei se vocês repararam. Que é para lá para a segunda parte. Miguel Luz agora é rapper. Se não gostas, estás parvo. Alexandre é do Porto. Mostra um gabreste do Algarve. Toma, trava e escota toda a hora. O Ferro está no top. O Sparking só quer mamas e Photoshop. E não me esqueço do Beats e da Ohana. Que tal como eu, metem poucos filhos por semana. Cheo Valdir instigou a tua dama. E uma me irritou o cabana. O cabana. O paraíso só quer o Benfica. Podes ter a certeza. O objetivo de qualquer youtuber era ir. Maluco, beleza. Me que é por favor. As entrevistas do mamado é o rei. Não tenho nada contra. Mas sabiam que o Quintas é gay. Há em livestreams. Ninguém as para. Falta Vanity, Jecas e Missy Ara. Miguel Alves tem uma cadela. Mas queria ter um cão. Entretanto, Alvin e fez mais uma prank. Oh, irmão. Última hora. Foi feita mais uma prank. Fictícia. Tuga News. O Andertuga. Sempre com a notícia. Eu não sou rapper. Sou só uma tentativa. Oh, Tiago. O que se faz lá? Uma crítica construtiva. E parece que estamos a chegar ao fim. Não mandem o vídeo. Olá, Alex. Não quer ser humilhado pelo chique. E vou ficar por aqui. Não deu tempo para mais. Se gostaste, deixa o like. Partilha nas redes sociais. E foi isso, pessoal. Espero sinceramente que tenham gostado. Se gostaram, deixem o vosso like. Partilhem nas vossas redes sociais. No Facebook, no Twitter e no Insta. Partilhem. Identifiquem-me que eu vou lá deixar likes e corações. E já agora sigam-me também nas redes sociais. Que está aqui tudo na tela e na descrição. Subscrevam o canal. Se ainda não são inscritos. E ativem o sininho. Gostavam de ver mais rap aqui no canal. Comentem aí embaixo. Mais cenas para eu fazer. Eu sei que há muita gente que vai pedir o rap da casa de youtubers doido. Quem sabe, pessoal. Quem sabe. Se este vídeo chegar a muita gente. Se tiver muitos likes. Têm de partilhar isso muito. Partilhem. Se calhar não foi o melhor rap. Peço desculpa. Eu também não sou rapper. Não sou músico. Fiz tudo em casa. Sem estúdio. É isso, pessoal. Fiquem bem. Até à próxima. Fui.